A lei de cotas para pessoas com deficiência já existe há 25 anos e assegura a inserção dessa parte da população no mercado de trabalho. No entanto, segundo dados do Ministério do Trabalho, dos 45,6 milhões de deficientes brasileiros, apenas 306 mil encontram-se em algum tipo de atividade formal, em boa parte porque a maioria das empresas não se preocupa com a acessibilidade. Então, professora, como as tecnologias assistivas podem contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho sob a ótica da competitividade e da igualdade de oportunidades com as demais pessoas? Bem, a utilização da tecnologia no ambiente de trabalho vem a ser uma ferramenta muito importante, porque a tecnologia assistiva vem a ser uma possibilidade onde o corpo não chega, onde a barreira existe, eu posso quebrá-la com a tecnologia. Se eu tenho um problema motor e meu braço, eu não utilizo os meus membros superiores, eu posso ter algum recurso alternativo para acesso ao mouse e ao teclado. Não é isso? Eu posso, através de movimentos da cabeça, conseguir interagir com o meu computador. Então, essa possibilidade que a tecnologia nos dá na melhoria da qualidade de vida, seja no meu contexto pessoal, isso pode ser alargado ao meu contexto laboral. Então, muitas pessoas com deficiência começaram a ganhar a sua independência e estarem inseridos na sociedade quando encontraram essas tecnologias. A gente tem o exemplo de William, que utiliza um celular com leitor. Então, ele tem a possibilidade de ter acesso que antes ele não teria, por ser uma pessoa com deficiência visual. Então, imagine que ele podia estar inserido em um ambiente de trabalho se ele tivesse lá tecnologias, softwares no seu computador que permitisse que ele tivesse uma ampla utilização dos recursos. Então, a tecnologia vem a ser essencial nesse processo de integração laboral das pessoas com deficiência. Então, se já existe uma lei de cotas, ótimo, muito bom, muito positivo. Mas é preciso que haja a conscientização das empresas para que essas pessoas cheguem em um ambiente de trabalho e tenham não só mudanças atitudinais, porque a inclusão parte desse princípio. Eu olhar para o outro, entender o que é aquela deficiência, aquela limitação, saber que há uma tecnologia que pode facilitar e permitir a inclusão daquela pessoa na sociedade. Então, o fator trabalho é muito importante na constituição do ser humano. Se eu estou, se eu chego em uma certa idade, eu devo contribuir, eu devo ter um papel significativo na sociedade e é através do trabalho que eu me sinto útil. Não é assim? Todos aqui estão procurando um curso superior para depois ingressar nesse ambiente de trabalho. Então, para as pessoas com deficiência, essa realidade também pode ser uma realidade, podemos dizer assim. Então, essa tecnologia é muito importante. O que é que eu preciso? É uma conscientização dos empresários, uma preparação do pessoal que vai trabalhar para poder inserir essa tecnologia da forma mais adequada. Em Portugal, eu tive a oportunidade de participar de um trabalho que foi desenvolvido de adequação de postos de trabalho. Então, era uma universidade, os alunos eram do centro de design, do curso de design, e eles eram convidados a identificar na sociedade algumas pessoas que trabalhavam, que já estavam inseridos no local de trabalho. E eles iam promover ou propor alguma modificação no seu ambiente de trabalho para que fosse mais efetivo a sua atuação. Então, nós tivemos exemplos muito interessantes onde eles propunham, desde desenho de próteses, vamos dizer, para uma pessoa que estivesse utilizando um comando para um trator. Então, ele tinha um problema na mão e ele precisava de um comando especial, uma prótese que realmente conseguisse que ele fizesse aquele comando de uma forma mais efetiva. Tivemos também exemplos de adaptação do posto de trabalho no que diz respeito ao computador. Tivemos um usuário que ele não tinha os membros superiores e ele utilizava o computador com os pés. Então, foi pensado para ele uma mesa onde eu tinha um teclado na altura dos pés e ele assim conseguia ter acesso pleno a essa tecnologia. Então, são estudos como esse, são propostas como essas que podem fazer a diferença na oportunidade de trabalho de uma pessoa com deficiência.